E esta música chama-se Ai se eu tivesse Mas eu não quis, eu não fiz A história não se faz desejo Ai se eu tivesse dito, tivesse feito Mas fiquei tão amada Aqui parada, sem fazer nada Ai se eu tivesse, pelo menos, tentado Para não te ferir Acertei no meu alvo Perdi o seu milho Ai se eu tivesse dito Mas eu não quis, eu não fiz A história não se faz desejo Ai se eu tivesse dito, tivesse feito Mas fiquei calada Aqui parada, sem fazer nada Ai se eu tivesse, pelo menos, tentado Ai se eu tivesse dito, tivesse feito Mas fiquei calada Aqui parada, sem fazer nada Ai se eu tivesse, pelo menos, tentado Ai se eu tivesse dito, tivesse feito Mas fiquei calada Aqui para nada, sem fazer nada Mas se eu tivesse menos tentado Mas se eu tivesse vindo, tivesse vindo Mas fiquei tomada Aqui para nada, sem fazer nada Mas se eu tivesse menos tentado Obrigada